Agora a mãozinha pra frente, vai começar bem Ela que é isso Olha a mãozinha pra frente, cabeça, ombrinho, vira e bola, toma, toma Olha a mãozinha pra frente, cabeça, ombrinho, vira e bola Vem no toma, toma, vai Vem no toma, toma, vai no toma, toma Vem no toma, toma, vai no toma, toma Olha a mãozinha pra frente, cabeça, ombrinho, vira e bola Toma, toma, toma Mãozinha pra frente, cabeça, ombrinho Vem no toma, toma, vai Vem no toma, toma, vai no toma, toma Vem no toma, vai 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 no